Esses dois aqui também estavam muito fáceis de morrer. O que tem de bom por aqui? Ah, deve ter soldado aqui não? Tem não, os que tinham eu já passei. Deixa eu ver o que que tem aqui próximo. O que é isso? Treinamento. Não, não quero fazer treinamento agora não, isso aqui é o que? A missiva de Mará. Ah, são as missões do do Clube Social, Brigada Bandida. Ou tem essa daqui também, Segredo de Flamel. Vamos lá, essa vai ser a última da live galera. Opa, tem mais uma missão de matar o vagabundo. Olha o cara aqui, rapaz. Toma, era esse aqui que eu queria matar. Eita ferro. Olha a boca, rapaz. Toma, facada dupla. É do outro lado lá que eu tinha que ir. Remédio é bom, tô precisando mesmo. Estão protegendo o corpo aqui, é? protegendo pra ninguém saquear, só eu. Eu não sei quem é que tá atirando, mas agora eu não vou cuidar dele não. Vou logo pra missão. A bandeira no chão, cara. Que isso? Falta de respeito com o país de vocês. Eu tô fazendo isso aqui pra ver se tem algum inimigo no caminho, né? A gente já luta aí, ó. Vamos por aqui. Ué, de novo mulher. Estas cartas, a cruz e a dama, invocam a catedral de Notre Dame. Ah, e aí? Continuando com o tema religioso, monges. Está claro para mim que uma ordem de monges está atrás de poder místico. Eles esperam encontrar a água da vida de Nicolás Flamel em seu laboratório. Isso aí é só um boato, não existe não a água da vida. Cadê filosofal, essas paradas aí. Mas, esta carta, a chave, eles encontraram parte do mecanismo que abre a porta de Flamel. Deve-se ir a Notre Dame recuperar o mecanismo. Vamos pra catedral de Nostradamus. Acesse o banco de dados. Mademoiselle Norman, Mademoiselle Tussaud e Baphomet, que é o culto dos seguidores do capítulo. Vamos lá, tem que ir até a catedral. O criminoso comigo é assim, uma faca. Não brinca não, que eu fecho mesmo. O que esse cara está correndo aqui? Sai do meio. A catedral ficou um pouquinho longe, né? Eu podia pegar um ônibus. Nessa época era charrete, não era ônibus não. Cité. Cité deve ser cidade, né? Em francês. La Cité. Rapaz, aqui você tem entretenimento e ainda aprende outras línguas. Sai daqui um troglodita. É claro que eu tô brincando, né galera? Eu sei que é poliglota. Depois tem uma galera aí que vai dizer que eu não sei das coisas. Localiza os membros do culto. Prometo que vou tentar. Ah, tem uma entradinha lá, mas eu acho que tem também. Oh, outra daquele negócio lá. É, não. Não tô vendo janela aberta por aqui. Só se tiver uma mais em cima. Aí vai ser o esquema, né? É, não. Mas não tem não. Vamos dar a volta. Desse lado, pelo visto, também não tem. Aqui, deixa eu ver. No. Bem que podia entrar uma entradinha secreta por aqui, né? É claro que se fosse na vida real eu quebrava a parada, né? Eu sei que tem uma entrada. Tem entrada por algum lugar. Eu acho que aqui ele vai dar acesso. Calma aí que aqui vai ter que ser furtivo mesmo. Mas tem gente em tudo quanto é lugar, velho. Calma aí, vamos continuar. Vamos ver se tem como eu pegar alguém por aqui. Eu acho que aqui vai ter menos testemunha. Ah, não matou os civis. É, eu não tô aqui pra matar civis. Os caras já me viram por aqui, ó. Matar outro civil causará dessincronização. É, mas eu só posso roubar eles. Como é que eu vou fazer pra roubar? Uma cópia do livro de Aliazar com anotações alquímicas feitas à mão. Ah, eu tenho que chegar perto deles. Esses aqui eu posso matar. É, eu posso se deixarem. Você entrou em área restrita. Tem mais dois aqui. Opa, inimigo. Bora. Consegui. Fale com o Lenormatio. Tá. Tem que falar com a mulher lá. E os guardinhas? Tenta o quanto quiser. Filho da puta. Não, não. Não chama não. Caramba, eu tô parado aqui. Vamos. Isso, deixa eles se acabarem aí. Isso, deixa eles se acabarem aí. Isso não parece bom. Isso, deixa eles se acabarem aí. Isso não parece bom. Vai, vai, vai. Aí. 100%. Vamos dar uma saqueada básica. Tem que falar com a mulher lá. Aqui dá para sair pela porta tranquilo. Calma amigo, deixa eu acabar com o seu sofrimento. A munição tá cheia. Eu já cortei esse sino aqui umas 20 mil vezes já. Toda vez que eu entro aqui eu tenho que cortar de novo. Beleza. Mais para cá. É tranquilo, né? Agora a gente corta o sino. Foi-se. Dá para sair por aqui por cima ou por lá também. Vamos sair pela frente. Eu tenho que falar com a bruxa velha. Eu tenho que matar o criminoso. Pera aí. Caramba, mas tá difícil. A polícia inteira tá atrás do cara. Tem que matar o cara antes dele fazer coisa feia. Tem que matar o cara antes dele. Pronto, agora o saque bem merecido. Calma que eu vou falar com a bruxa. O cara tá ferido, tá sofrendo. O que que a gente faz para ajudar? Acaba com o sofrimento do coitado. O sino tá tocando, hein? Tá na hora da missa. Tá do meio. Vamos lá ver se tem recompensa para nós. Acho que tem. Mas é pouca coisa. Pronto, esses dois aqui também já eram. Palácio de Justiça. E foi feita justiça no palácio, com certeza. Dá pra passar por aqui por dentro? Pronto. O cara ficou impossibilitado de andar por causa de uma cabra. Pronto. Pronto. Recuperaste parte do mecanismo. Como sabia que irias? Não sabia não, eu tentei. É tu quem irá desvendar o segredo. Pode crer. Objetivo completado. 400 de recompensa. Tá pouco, hein? Tá pouco, hein? Tchau. 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 Tchau.